Faz só algum tempo aí e depois, mesmo como se tivesse apanhado a tinta Pode começar, sim Está bem, obrigada Isso aqui faz o movimento e pintar lá Tipo tira e vai pôr no quadro Ah, mas continua com isto aqui? Pode ser, só abaixo, imagina, abaixo a mão, exatamente E vai É isso aí, não?